Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Biologia Legal Olha só quem está visitando aqui hoje a minha casa É um caramujo gigante africano, um caramujo africano né Da espécie achatina fúlica É um molusco, é um caracol, possui uma concha afilada aí E ele é conhecido aqui por nós, pelo povo brasileiro como um caramujo gigante africano Justamente pela sua origem, ele é um animal exótico aqui no país Ele não é originário do Brasil nem da América Ele foi introduzido aqui, ele é originário da África E foi introduzido no Brasil e em outros países da América Latina Por criadores de escargot Porém, não caiu no gosto do povo da América Latina Nem no gosto do brasileiro E esses animais acabaram sendo libertados aí na natureza E consequentemente, por eles serem animais exóticos Não terem predadores aqui no Brasil, aqui na América Eles se tornaram uma praga Porque não tem nenhum tipo de predador que vá fazer o controle das populações dele Desse caramujo gigante africano Aqui no Brasil, ele foi introduzido então Por comerciantes e criadores de escargot O escargot também é um molusco Porém, tem um gosto mais agradável Segundo as pessoas que comem escargot E eles não gostaram muito desse animal E foram soltos na natureza E foram soltos na natureza, se tornando uma praga hoje E além de trazer impactos ambientais Impactos na natureza E consumir aí lavouras Ele também traz impactos na saúde Porque pode transmitir algumas doenças E consequentemente também Quando esses animais morrem As suas conchas são calcárias Elas não se degradam com facilidade E acabam aí armazenando água Onde ocorre aí Funciona como um berçário aí Para o Aedes aegypti E mosquitos aí, transmissores de doença Como a dengue, a malária e a chikungunya Então ele vai trazer vários problemas aí Ambientais Eles atacarem uma lavoura, uma horta Eles comem toda a horta em poucas horas E a única forma aí de combater esses animais Geralmente é a catação As pessoas tem que ir lá Com as mãos protegidas Com saco plástico, algum tipo de luva Catar esses animais Colocar dentro de tonéis Atear fogo, né Colocar fogo neles Ou jogar sal E tem um grande problema Esses animais também Eles botam uma grande quantidade de ovos E quando se sentem em perigo Eles acabam botando aí esses ovos Que vão eclodir novos filhotinhos aí no solo E eles botam várias vezes durante o ano Tem uma curiosidade sobre esse caramujo gigante africano Que eles são seres hermafroditas Ou seja, eles tem dois sexos Porém, a autofecundação geralmente não acontece Eles dependem de encontrar um outro parceiro Para fazer aí a fecundação E aí vão botar várias vezes durante o ano E eles são animais altamente resistentes Se o clima fica seco Eles acabam ficando dentro da concha Sobrevivendo durante meses aí Como se tivesse um tipo de animação Suspensa, né? Escondidinhos aí do seco Eles gostam de se locomover De sair para comer à noite Quando não tem o sol Onde é mais fresco Para eles não desidratarem Durante o dia Eles vão estar aí debaixo de tronco de árvore Ou colado, grudado em tronco de árvore Dentro das suas conchas Que são as suas casas aí Protegidos do sol Tá? Então, são animais bem lentos Olha só aqui Eles vão ter quatro tentáculos Esses dois superiores Com uma espécie de um sensor aqui De luminosidade E dois tentáculos menores embaixo Que eles vão ali, ó Como se estivessem tateando o chão ali E vai ter a rátula, né? Também que é como se fossem os dentes dele Porque ele vai roer aí O material que ele for comer Seja um detrito, uma folha, uma fruta Então, esse é o nosso famoso caramujo gigante africano Tem muito aqui na região Então, se aparecer, se for virar praga Quando tem muito As pessoas devem Não podem simplesmente ir lá e macetar esse animal Porque se você pisar em cima dele E macetar ele Todos os ovos que tiver dentro desse animal Vão acabar eclodindo futuramente Dando origem a uma infestação de novos caramujos Então, tem que se fazer a catação desses animais Jogar dentro de tonéis Ou dentro de buraco no chão Jogar sal pra fazer a desidratação Pra matar esse animal E depois jogar algum tipo de combustível E atirar fogo Colocar fogo pra queimar Então, essa é a forma mais Correta aí De fazer o controle dessa praga Aqui nas cidades do Brasil E aqui em Mato Grosso Também tem muito desses animais Aqui em Cuiabá Aqui em Varzagrande Principalmente na época das chuvas Na época chuvosa Ocorrem grandes infestações desses animais Então, vamos ficando por aqui com esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você já viu aí na sua casa Na sua residência Algum desse caramujo gigante africano Coloca nos comentários Coloca aí se você fez o combate Tentou fazer o controle de forma correta Usou luva pra manipular E eles são animais pesados Eles vão medir aí Em torno de 12 centímetros De 10 a 12 centímetros Esse aqui, no caso, tem em torno de 12 centímetros Vai pesar em torno de 100 gramas Geralmente É um animal bem grandão E ele pode possuir E pôr aí A cada vez que ele vai botar De 200 a 500 ovos Então ele bota muito mesmo E A fase mais fácil de combater esse animal É durante a fase que ele está dentro dos ovos E logo após ecludirem Que eles são bem frágeis A carapaça ainda não é muito rígida Então assim Mesmo você fazendo a catação desses moluscos E jogando pra queimar Tem que ciscar Passar um Mexer o solo Pra ver se tem os ovos Esse animal no solo E também fazer a catação desses ovos E jogar no local onde tem o sal Pra fazer a desidratação E fazer o controle desse animal Aqui no Pantanal é incrível Eu já presenciei essa situação Tem um gavião chamado caramugeiro Esse gavião ele come os caramujos nativos E se tiver um do lado desse aqui Um caramujo africano do lado No caramujo nativo É como se ele não tivesse ali Esse gavião caramugeiro Ele não come esse animal Ele simplesmente ignora Ele não reconhece eles Como uma presa Então assim Eles não tem predador Natural aqui no nosso país Aqui no Brasil Em Mato Grosso No Pantanal O que faz então Que ele se torne uma praga Transmitindo doenças Tá Então eu vou pegar ele aqui Pra jogar fora Olha o tamanho Olha o pé dele aqui Ele é um gastrópode Que a gente fala Que ele tem o pé Sobre o estômago Aqui Esse é o pezão dele Geralmente ele se esconde Totalmente E vou jogar ele pra fora Que eu não vou nem matar Mas vou jogar ele Pro fundo da chacra Pro mato aqui Tá Pra Deixar esse bicho Ir embora E ver se ele voltar Aqui depois A gente dá um jeito Mas aqui em casa Ele quase não aparece Ele quase não aparece Aqui E raramente aparece Então vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Um forte abraço E até o próximo vídeo Aqui no canal Biologia Legal E aí E aí